Fala galerinha, beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o segundo exame de qualificação da UERJ, vestibular 2014. Eu vou fazer agora a questão 44 de física. A questão diz assim, a figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplicando-se a menor intensidade da força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em... Então, a gente tem aí as quatro indicações ou as quatro posições para mover a chave. A gente está falando de momento de uma força, certo? O momento de uma força é a força vezes a distância. Então, quanto maior a distância, menor a força aplicada. Então, se a gente for analisar cada alternativa dessa, a gente pode já logo de cara tirar essa aqui. Por quê? Porque ela está próxima ao ponto de apoio no parafuso. Essa aqui e essa aqui, se você for notar, a força está inclinada. Então, quando a força está inclinada, ela é uma força menor, porque a gente vai ter que fazer a projeção dessa força no eixo XY, certo? Então, a resposta é a letra D. Por quê? Porque eu tenho a maior distância e essa força está sendo perpendicular ao braço de força, beleza? Então, a resposta é a letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.